Filho diz à polícia que deputada Flor de Lis e três irmãs podem estar envolvidas na morte do pastor Anderson do Carmo. Um dos filhos da deputada Flor de Lis contou nesta quinta-feira, dia 20 de junho, a polícia civil que suspeita do envolvimento da mãe e de três irmãs na morte do pai. O pastor Anderson do Carmo, morto, atira-os no último domingo. Segundo o jovem, uma delas ofereceu 10 mil ao irmão Lucas dos Santos para matar o pastor. Procurada, a deputada afirmou por meio de assessoria que não irá se pronunciar sobre o assunto. O rapaz, que não teve a identidade revelada, disse que a mãe e três irmãs colocaram remédio na comida do pai e que isso seria a causa de seus problemas de saúde. Ele contou também que Anderson mostrou uma ameaça de morte que tinha recebido em fevereiro. O jovem afirmou ainda que o irmão Lucas recebeu proposta de 10 mil de uma das irmãs para matar Anderson. Lucas não estava na casa no momento do crime, mas teria comprado a arma usada no assassinato. Em depoimento, o filho disse que não houve barulho, confusão e nem moto em fuga no momento da morte. Ele afirmou que viu o irmão Flávio, que confessou ter dado seis tiros no pai ao lado do corpo ensanguentado, recolhendo uma mochila de couro e o telefone celular do pastor. O aparelho foi entregue para a mãe, Flor de Lis, segundo o depoimento. Os policiais ainda não encontraram os celulares de Flor de Lis, do pastor e de Flávio. Também não acharam a mochila. Segundo o filho, Flor de Lis teria afirmado que a hora do pai estava chegando. Ele descreveu o comportamento desesperado dos parentes no velório como um grande teatro. Nessa quinta-feira, a Justiça do Rio de Janeiro aceitou o pedido da polícia civil e determinou a prisão temporária de Lucas e Flávio. O pedido foi feito ao judiciário após os investigadores realizarem uma acariação entre Flávio e Lucas. Parece que o caso da deputada Flor de Lis está tomando um rumo final e que mais coisas macabras estão vindo à tona. Vamos agora aguardar novas notícias sobre esse caso e traremos em breve aqui para vocês. Se você gostou do conteúdo, deixe aí o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações. Aguardo vocês nos próximos vídeos.